A polícia apreendeu um rifle durante uma operação no bairro de Cruz das Armas. A repórter Thaís Alencar tem mais informações. A polícia recebeu denúncias que no bairro Cruz das Armas estava havendo tráfico de drogas. Então foram até o local, mas quando chegaram, todo o pessoal que estava lá fugiu, ficando apenas para trás esse rifle. É um rifle 44, é isso, tenente? Eu estou aqui então com a equipe que trouxe até a central de polícia essa arma e o que se acredita? Que essa arma teria ficado, teria sido esquecida, deixada para trás? Seria isso? Aqui eu converso com o tenente Arley, tá gente? No caso, esse tipo de armamento seria utilizado para ser realizada a segurança da boca que realiza o tráfico de drogas. Como foi mencionado, a guarnição estava passando ali nas proximidades da Xavier Júnior. Um transeúnte chamou a guarnição, falou que era comum naquela região a prática de comércio ilícito de entorpecentes. Chegando no local, no rio que mageia Xavier Júnior, a guarnição se deparou com os acusados, que ao verem os policiais acabaram se evadindo. Realizando diligências no local, a guarnição encontrou esse armamento, que é um rifle 44 de calibre restrito, que estava escondido embaixo de algumas palhas. Entendi, mas droga não chegou ao conhecimento de vocês realmente não? Isso, a droga no caso não conseguimos localizar. No entanto, a gente sabe, como o transeúnte falou, é uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Então, possivelmente, a droga estava escondida lá no local e não deu para encontrar. A polícia encontrou seis quilos de crack durante uma operação... ... ...